Você sabia que a Coca-Cola lançou uma Coca transparente, só que promete ter o mesmo gosto da tradicional? Mais ou menos! Isso mesmo que você acabou de ver, a nova vez agora é a Coca-Cola transparente, e a novidade promete ser febre e conquistar todos os adeptos e amantes do refrigerante preferido pelo menos pela maioria das pessoas. No meu caso eu também prefiro a Coca-Cola. Bom, no Japão já circula uma onda de modinha de bebidas transparentes, tais como cafés bem transparentes, chá transparente e outras aí, né? Até a água é transparente. Ou será que só a água que não é transparente no Japão? Bom pessoal, essa moda aí a Coca-Cola lançou no Japão nesta semana, e a Coca-Cola Clear, isto mesmo, a Coca-Cola transparente. Ela mais parece com água comum, aparentemente sendo até o rótulo transparente e indicando que a bebida tem zero calorias, assim como seu outro produto de sucesso, a Coca-Cola Zero. A empresa conta que foram mais de 12 meses e mais de 50 tentativas para que chegassem ao gosto e cor desejadas. A dificuldade maior foi porque nesta Coca-Cola não poderiam usar o caramelo, corante responsável pela cor amarronzada e pelo sabor característico que a Coca-Cola normal tem. Já deu vontade até de experimentar, não é mesmo pessoal? Infelizmente ainda não é possível isso aqui no Brasil, porque o produto só pode ser comprado dentro do Japão, e até o presente momento não tem nenhuma data para que seja lançado em outros países além do Japão. Mas eu espero que venha também para o Brasil. Só que como dizem por aí, nem tudo são flores. Sim, houve que não se sentiu satisfeito com o produto e não curtiu tanto como seria o esperado. A Coca-Cola adicionou ao novo produto um gosto de limão e a fez menos doce que a Coca normal, e isto causou o desagrado de alguns consumidores. Muitos foram para as mídias sociais reclamar da insatisfação com a novidade da marca. A espera para esse produto era grande porque havia a expectativa de que fosse um gosto parecido ou que seguisse a mesma linha como prometido. Ainda assim, houve quem gostasse do lançamento e quem disse que vai passar a comprar essa de vez da tradicional. E você, você provaria? O que você acha aí, né? Eu imagino que essa Coca-Cola aqui é assim. A Coca-Cola diz, a empresa diz que sim, é igual a tradicional, mas igual aquela Coca-Cola Zero. Não tem nada de igual a tradicional, né? Eles falam que é igual, mas quem provou as duas vê que é diferente. Então com certeza a Coca-Cola Clear, a Coca-Cola Transparente, por mais que eles falam que é igual, não deve ser igual. Mas é fato uma coisa, deve ser interessante experimentar. Você experimentaria? Deixa aqui nos comentários. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, aonde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais, é lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto, e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera, tudo sobre automobilismo. Bom pessoal, muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente, nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.